Olá, sou o professor Mauro com o programa Fala Professor. Nessa semana nós vamos debater um assunto realmente importantíssimo no mercado empresarial. O posicionamento estratégico dos RHs nas empresas. E para tanto, estamos trazendo essa fera que é o Fernando Guerra, que passou por tantas empresas, que já foi professor também na academia e que foi dirigente durante muitos anos, até hoje, diga-se de passagem, da RH Serrana. Nos acompanhe pela bitcontv.com.br ou por nossas redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook ou Twitter. Aguardamos vocês!